e começando mais um vídeo aqui no canal sítio dos oliveira e hoje vou mostrar para vocês um problema que tá acontecendo aqui na minha roça de milho vou mostrar o que que esse problema atrás e vou mostrar para vocês como que tá ficando é e antes de começar esse vídeo se você não conhece nosso canal sítio dos oliveira esse é um canal focado em mostrar para vocês a nossa rotina aqui no sítio a nossa vida pessoal e muito mais aqui a gente mostra plantando mostra gente trabalhando com o trator é no caso a gente tem um trator agrado 4100 para quem já acompanha o canal já sabe a gente mostra tudo o que acontece aqui tá bom então se você gosta desse tipo de conteúdo de coisa rural mesmo esse é o canal perfeito para você então se inscreva bora para o vídeo aí porque eu quero mostrar para vocês a deficiência que tá acontecendo aqui é os problemas que tá acontecendo aqui é através de um bicho um bicho que é uma largata né a mais conhecida como largata do cartucho que dá muito no milho eu vou mostrar para vocês aqui o que que ela faz com o seu pé de milho deixa eu virar a câmera aqui ó quando você bate o olho assim de longe até mesmo no vídeo você às vezes olha e fala tá de boa não tem problema nenhum no seu milho né daniel tá crescendo só que quando você começa a olhar mais de perto você começa a perceber que tem alguns furos aqui né no milho foi comido corruído corruído e isso daqui é feito pela largata do cartucho tá bom então ela começa a comer a sua planta e aí ela vai corruendo ó vai corruendo vai ficando feia a planta vai matando a planta como você tá vendo aí ó ela acaba com a planta de milho e esse é um problema que a gente tá enfrentando aqui é no nosso sítio a largata do cartucho eu vou falar nesse vídeo aqui como você combate ela como você pode estar combatendo e olha o que o que que ela causa ela atrasa bastante o desenvolvimento do seu pé o pé do milho podendo até matar se você não cuidar é cuidar com os venenos certinho e olha só o que que ela faz também pessoal vou mostrar aqui no pé de milho ó ela vai comendo você pode ver que ela deixa uma poeirinha tá vendo essa poeirinha aqui ó esse negocinho amarelo então isso é as fezes dela e as fezes da largata ela vai comendo e vai defecando ó como que fica aqui dentro do do milho aqui ó olha lá e a fé da mãe deve tá aí tem muita bosta aqui é uma largatinha pessoal que ela vai comendo 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 e ela vai estragando teu milho e ao mesmo tempo que ela vai comendo ela vai cagando e esse cocô aí provavelmente afeta mais e mais no seu milho e aqui como eu disse nos vídeos passados aqui no canal eu plantei e não não passei veneno aqui só tem um adubo só adubei aqui é uma área de teste minha que tá indo muito bem e eu sei que a terra aqui era para ser ruim mas pelo jeito se demonstrou boa e o que que você pode tá fazendo para combater essa largata pessoal você pode tá passando um veneno chamado lanarte tá você compra aí lanarte é para essa largata só que eu aconselho vocês a passar esse veneno antes de chegar nesse estado aqui ó que eu te mostrei nesse pé quando você perceber que já começou a querer atacar sua roça de milho você já passa aí o veneno ou você pode bater um preventivo tá você pode bater um preventivo aí para que não venha ocorrer esse problema e não sai caro pessoal sabe por que não sai caro pessoal por mais que você pague um valor que você faça nossa que caro no veneno mas se você comprar por uma quantidade correta para sua roça você vai ver que tudo tudo se paga todo custo que você tem com a sua roça ela se paga entendeu e é isso você tem que é cuidar bem da da sua plantação se não ocorre isso aqui ó essa é minha primeira plantação né e olha quanta bosta olha quanta bosta de largata essa é a doença largata do cartucho que é muito falada aí tá bom ela vai comendo vai cagando na planta também ela vai corroendo tudo vai destruindo tudo seu seus pés faz o milho não se desenvolver como esse aqui ó deixa eu focar aqui pessoal como esse daqui ó não se desenvolve ó fica um tamanho pequeno ó esse aqui não tem bate na minha cintura em relação aos outros pés que estão mais forte mais bonito que estão com mais de dois três metros aí de altura olha como ficou esse que a largata pegou mesmo e isso ocasiona mais problemas pessoal porque tipo assim é a largata vem caga de feca aí vem também outros bichos né a borboleta traz outras coisas é começa a aparecer mais bichos atacando sua horta então é bom você sempre passar um preventivo nos primeiros dias do seu milho antes dele chegar nesse tamanho que vocês estão vendo e sempre passar os venenos corretamente pra não tá ocasionando perdas na sua roça agora que nem se você tá passando por um problema desse que nem aqui se eu quiser jogar um lanarte bater um lanarte aqui vai ser ótimo porque a largata tá aqui tá atacando alguns pés mas tem outros que estão bons então eu tenho que prevenir mas eu não vou fazer nada disso pessoal porque como eu disse aqui é minha primeira plantação é uma área de teste eu tô descobrindo as coisas que tá acontecendo no milho é pra mim na minha próxima roça saber fazer corretamente né então aqui eu já aprendi bastante é falta de água já passamos por falta de água aqui a gente mostrou veio a chuva graças a Deus e já melhorou né mostrei pra vocês aí como tava feio mesmo até cresceu mais e estamos passando aí por várias experiências aqui na nossa roça de milho e agora a gente tá aprendendo bastante coisa que a gente vai aplicar no nosso próximo plantio então essa é a dica que eu dou pra vocês aí também de tá cuidando da largata do cartucho é o lanarte eu aprendi no canal plantar e colher né do seu raimundo ele fala muito desse lanarte inclusive lá nesse canal você vai ter acesso a um grupo no whatsapp é onde tem mais produtores de milho tem muita informação lá muito boas é pra vocês que querem aprender a produzir milho e esse seu raimundo ele vende também um kit um kit plantação vamos dizer assim pra você tá cuidando do seu milho corretamente e ele te vende esse kit na quantidade certa você vai chegar nele vai fazer uma uma cotação seu raimundo eu tenho uma área de um hectare quanto que eu vou precisar pra cuidar de uma área de um hectare de milho ele vai fazer a melhor opção pra você vai te dar o melhor jeito e ele vai ter todos os produtos pra vender pra você cuidar desde adubo a fertilizante ele vai te entregar tudo pra você ter uma roça de milho muito boa muito abençoada aí na hora de plantar então se você quiser entrar nesse grupo vai lá no canal plantar e colher seu raimundo procura na descrição dos vídeos dele o link do grupo do whatsapp que ele vai tá direcionando vocês aí para o para o grupo e é isso pessoal esse é o nosso roça de milho o problema que estamos enfrentando é a largada do cartucho como enfrentar com lanarte e é esse o estrago que ela faz aí na sua roça de milho tamo junto eu vou finalizar esse vídeo por aqui e eu te espero no próximo fui se inscreva se inscreve né e aí e aí e aí Obrigado.